Tá. Tá. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, чем пришли, как вас зовут и из какого города? Меня зовут Алия, я из города Экибастуз. Откуда? Ну, проблема, не знаю, наверное, отношения вообще с родными и близкими. Угу. Готовы на всю страну плакать? И да, и нет. Не знаю. И да, и нет. Ну, давай, подыши, давай посмотрим, что у тебя происходит, потому что сделай пару вдохов, выдохов, подыши давай, посмотрю. Глазки закрой. Глаза закрывать. Ну, чтобы мозг отключился немного. Глубже вдох. Так. Давай. Так. Давай. E aí eu vou filmar em fio, você também dê-se, até. Tchau. Tchau. У меня сердце бешено стучит. Давай-давай. У меня сердце бешено стучит. А вот теперь из сердца выдыхает прям боль. Вот так, еще. Вот дрожь по всему телу пошла. Вот так, выдыхай. Вот так, еще. Выпускай. Вот, молодец. Еще. Еще давай. Ничего. Выдыхай. Боль прям. Еще. Выдыхай. Вот так. Призгрузи. Выдыхай. Боль. Вот так. В напряжении. Наверное. Вот так. Давай-давай-давай. Пускай. Давай-давай-давай. Давай-давай. Сейчас чуть-чуть и давай. Уху. Что? Уху. 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 Obrigado. Olá. Olá. Você está ligando? Não me ouvir? Você pode me ouvir mais? Se ouvir mais. Agora eu vou ouvir mais. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Виснет, потому что происходит выход и это влияние энергии. Если... Плачь, давай. Мне, знаете, я даже не могу плакать, мне как будто все тело сжалось. Плачь. 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 Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Lógico? Lógico? No, devia. A como entender o que é de dentro? É algo tipo de magia e porcia. Mas, eu não tinha essas dúvidas. E a mão não põe, porquê-se. o tempo já deixe depois e vamos dormir e ir embora e vai e que você pode dizer que você pode dizer que você pode dizer que você pode dizer eu como se me abençoe talvez não se você não me abençoe ou não se você não se afirmar como se você não se afirmar Você já sabe, você já sabe, olha, com a tua equipe, a gente já essa errada, e essa, provavelmente, a sua tarefa foi. Eu não assisti, para você ainda não consegui. Então, que você põe, quer que você esteja, esteja do seu caráter, você está acostumada. Você está acostumada, você está acostumada, para que você tenha visto, eu estou meia de novo, eu estou meia de novo, eu estou meia de novo. Eu estou meia de novo, eu estou meia de novo. Você acha que por ter de noite a gente não vai ver? Eu não sei. É assim. Então, você está meia de novo. Você está meia de novo. Você está meia de novo. Lá. 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 tudo mais claro, tudo mais é tudo mais. Hoje eu fui para o fitness, eu fui para o treinamento, e até mesmo na treinamento, eu estava tão fácil de fazer exercícios, até eu nunca muito não me fazia. E eu fico muito, porque antes eu estava na fitness, eu estava sempre regularmente, mas tudo isso foi tão difícil, como não é tão difícil, mas não é tão difícil, tudo mais difícil, tem uma apatia, mas agora tudo mais fácil. Eu gostaria de fazer isso, porque, primeiro, me é muito interessante, se me levaria a mão, segundo, eu tenho mais de finanças, eu tenho possibilidade de ganhar dinheiro, eu tenho ideias para o business, mas, eu tenho algum tipo de medo, esses dinheiro, até mesmo, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento, eu tento... 業務iro Judea, eu tento, como é que eu me lembro. Aja, eu tento, eu tento, claro, eu tento, eu tento, eu tento, nós tento. eu 1 razão ouviu, eu acho que é uma coisa, eu acho que é uma coisa que eu vou ouvir. Eu vou ouvir, então eu vou ouvir, eu parei que é uma bora, eu vou ouvir a frente, então eu não escuro. Eu vou ouvir, eu vou ouvir, você não se preocupa, você não é muito importante, você já está na cabeça. Então... Tchau. 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 Еще дыши. Еще вдох. Лучше. O que não meia? Opé? Vamos, eu vejo. O que não meia? Vamos, vamos, eu vejo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?